Olá, eu me chamo Ana Paula da Silva Mendes, bolsista PIBIC CNPq, tendo como orientador o professor doutor Leonardo Silva Soares. O tema do meu trabalho consiste na dinâmica e potencialidades socioeconômicas da orla da ilha de Puançu, estado do Maranhão. Introdução. As potencialidades socioeconômicas de um município se inserem no desenvolvimento do estado ou do país, uma vez que socioeconomia se refere à relação entre os fatores sociais e econômicos que afetam a sociedade, analisando como essas sociedades progridem, estagnam ou regridem influenciadas por sua economia local ou regional. Objetivo geral. Caracterizar e zonear a socioeconomia das atividades desenvolvidas nas praias e orla da ilha de Puançu, estado do Maranhão. Objetivos específicos. Elaborar a base cartográfica das atividades socioeconômicas da orla e das praias da ilha de Puançu, identificar indicadores socioeconômicos da orla e das praias da ilha de Puançu, elaborar um zoneamento socioeconômico da orla da ilha de Puançu, identificando a área de atuação de cada atividade desenvolvida. Metodologia. A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa foram extraídas de base cartográfica, atividades de campo e zoneamento das atividades socioeconômicas. Foram caracterizadas as diferentes atividades socioeconômicas existentes, as possibilidades de investimentos futuros e os em andamento, tanto do setor público como do privado. A infraestrutura é disponível, bem como aquelas que auxiliem na identificação de comunidades tradicionais, quilombolas e assentamentos informais. Resultados. Atividades socioeconômicas. Ao longo da orla de São Luís, foi constatada uma grande diversidade de atividades socioeconômicas que podem ser observadas alocadas em áreas de proximidade em comum, podendo ser observadas na figura ao lado. Com uma breve caracterização das atividades socioeconômicas, é possível traçar um zoneamento parcial dessas atividades terciárias e primárias, como pode ser observado. Zoneamento das potencialidades socioeconômicas. A partir da caracterização das atividades socioeconômicas na orla de São Luís, foi determinado zoneamento a partir da observação sistemática das atividades realizadas, assim como a caracterização ambiental no qual as atividades estão inseridas. Na tabela 1, temos a identificação dos pontos e caracterização das atividades socioeconômicas na orla de São Luís, Maranhão. Em continuação, podemos perceber também os transportes, mineração, pesca, as atividades exercidas e as regiões. Conclusão, a orla da ilha de Upuançu possui características diferenciadas em dinâmicas entre si, favorecendo os mais variados tipos de atividades econômicas, cada uma baseada na característica favorável à atividade. A partir da localização das atividades socioeconômicas, pode-se constatar na orla do município de São Luís, seis zonas socioeconômicas voltadas à atividade de turismo, pesca, transporte, mineração e portos. A partir da localização das atividades econômicas,